Agora sim, galera! Produzimos linguiça tipo Cajun. Você quer uma linguiça extremamente saborosa, com muito tempero, muita especiaria, muita erva? É essa aqui, ó. Linguiça tipo Cajun. Assiste aí, porque a gente ensinou exatamente como eu fiz essa aqui mesmo, aí no vídeo do YouTube pós-vinheta, tá bom? É nóis! Bom, galera! Para a gente fazer então a nossa linguiça Cajun, normalmente ela é ensacada em tripa suína, que é a que a gente vai usar aqui, que é aquela parecendo toscana, um pouquinho maior, ou se você deixar ela mais potente com pimenta, a regra é, quanto mais forte a massa da linguiça, o sabor da linguiça, mais fino você tem que ensacar, pensando na porção que a pessoa vai morder. Não adianta você fazer uma linguiça toscana lotada de pimenta, que a pessoa vai comer é muita pimenta. Então, normalmente uma linguiça apimentada é fininha, uma linguiça mais equilibrada a gente faz ela em tripa maior, tá? Muita gente fala de origem do nome Cajun, se você pesquisar, ela está lá no estado de Lusiana, no sul da Espanha, no sul dos Estados Unidos, e ela tem origem espanhola barra francesa. Então é uma mistura de temperos, é como se fosse a mazala da galera lá da Ásia, junto com um monte de tempero, cada um vai construindo o seu blend, mistura. A gente trabalha aqui com a mistura do Saulo, lá da Cipria, eu não sei exatamente qual é a mistura dele, mas ele me vende um mix, uma mistura Cajun, que a gente aplica no nosso mix. Então tem sal, sal de cura, antioxidante, e essa mistura de vários ingredientes que compõem essa mistura Cajun. Já aqui a gente está falando de cebola, semente de funcho, caiena, cominho, mostarda, pimenta preta, páprica, que é bem tradicional aí da galera da Espanha, tomilho e orégano também, sálvia. E aí os ingredientes para fazer a linguiça, que é igual as nossas, normal lá, sal, sal de cura 1, antioxidante, sal comum, e é isso. Hemosificante também um pouquinho, tá? Então é uma linguiça que eu coloco essa mistura de temperos para dar essa característica do queijo, tá? Não tenho como abrir, eu vou colocar os ingredientes na descrição, mas a quantidade você vai fazendo aí do seu jeito, tá? Então vamos lá, eu vou colocar minha luvinha aqui, eu não gosto de usar luva, mas eu vou colocar porque a gente vai usar corante, beleza? Lembrando que tudo isso, corante de urucum, os mix, os sais, barbante, tripa, tem tudo na nossa loja, tá? Tem card aqui e na descrição tem loja.acaba.com.br, que é onde você vai encontrar todos esses ingredientes. Eu tenho aqui 4 quilos de massa, tá galera? Já pesei antes. Eu vou utilizar nessa 10% de água, você pode usar de 8 a 10% de água. O que é 8 a 10% de água, Peterson? 100 gramas de água para 1 quilo de massa. Então carne e gordura, 100 gramas de água para 1 quilo dessa carne e gordura. Se você gosta de bastante gordura, você pode colocar 700 gramas de carne e 300 de gordura, tudo suína. Se você gosta um pouquinho menos de gordura, 800 gramas de carne, 200 de gordura, tá? No nosso caso aqui, tem 25% na verdade de gordura. Então tem 750, se fosse fazer 1 quilo, 750 gramas de carne, 250 de gordura, beleza? Só que aqui eu tenho 4 quilos. Então eu vou fazer o meu aqui baseado em 4 quilos. Na descrição aí vocês vão ver a receita para 1 quilo. Ó, então eu vou pesar a nossa misturinha. Esse saquinho é top, que você abre ele, mas ele ainda tem um zipzinho aqui, ó. E aí eu vou pesar aqui. Para cada quilo eu estou pesando aqui 35 gramas de mistura. Certo? Eu já vou espalhar aqui, ó. Metade, eu vou dar uma misturada e depois a outra metade. Só vou dar um tombo aqui nele. O certo é eu espalhar isso aqui em uma mesa maior, mas eu não vou fazer isso não. Porque a gente passou álcool em tudo, tá galera? Aí. Certo? Agora eu tenho aqui já água pesada e eu vou pesar o corante. Por que eu vou utilizar corante aqui? Para ele ficar com aquela cor queijo característica que é bem laranja, tá? Embora tenha páprica aqui, ela não fica tão laranja para mostrar em vídeo assim como eu gostaria. Então, corante de urucum, tá? Você vai utilizar 2 gramas para cada quilo de massa. Então 2 gramas desse carinha aqui que é laranja, ó. Para cada quilo de massa. Eu vou tingir minha água aqui, ó. Só que é uma dica, tinge sempre a água antes de tingir. Se você coloca o corante direto aqui na massa, ele vai cair em pontos específicos e ela vai ficar com cor diferente, tá? Olha como que é forte, ó. Estou colocando 2 para cada aqui, tá? Ó. Aí você mistura, olha como que ele tinge, tá vendo? Olha aí galera, esse é o laranjinho, ó. Que a gente vai misturar. Agora eu vou colocar essa água laranja na nossa linguiça que vai deixar ela laranja, tá vendo? Eu vou com calma aqui porque tá muito cheio. Senão o ícaro já vai aproveitar para editar já eu fazendo sujeira aqui, ó. Já conheço. Você vai aqui, ó. Pede para os outros te ajudar. Muita gente quer ajudar e você põe a galera para ajudar aqui, ó. Olha como que ela vai ficar bonita, ó. Lembrando que se você quiser aprender todas as técnicas de produção de embutidos, não só linguiça fresca, mas defumados, bacon, salsicha, mortadela, copa, salame. Você tem o portal da charcutaria, tá? O portal da charcutaria é o nosso maior conteúdo disponível na internet, conteúdo pago, que você pode aprender a produzir embutidos, diversas técnicas, todas dentro de um conteúdo que você assina para receber os conteúdos, tá? É anual. Clica na descrição aí que você vai ver. Portal da charcutaria. Entra na página lá e dá uma olhada. A gente tem mais de... Nesse curso e portal, a gente tá falando aí de mais de 8 mil alunos já. Então, se você gostou da linguiça fresca, vai fazer. E depois você quer dar o próximo passo aí, que é aprender os outros embutidos, né, mais complexos. Entra lá no portal que você vai gostar. E aí, ó, ela começa a ficar grudenta. É a hora de parar. Quanto mais a gente mexer a massa aqui, mais ela vai ficar lisinha na hora de fatiar. Ah, se você gosta de linguiça pedaçuda, mexe menos. Eu sempre indico aqui você mexer 1 minuto por quilo. Então, aqui a gente tá fazendo quase 5 quilos. Você vai ficar aqui uns 4, 5 minutos mexendo. Mas se você mexer metade desse tempo, por exemplo, a linguiça fica pedaçuda. Tem gente que gosta. Eu já vou aproveitar a mão suja aqui e já vou colocar dentro do ensacador. Agora não suja mais a mão porque ela já, a cor já diluiu na massa. Mas se cai uma gota do corante na mão, demora um dia pra sair. Ó, a massa ficou bem molinha, bonita. Com a quantidade de água que a gente usou. Então, aí é com você. Você pode moer mais grosso. Eu usei aqui a mesma coisa que você for lá no açougue pedir pra moer uma vez só. Que é a saída de 6 milímetros do moedor. Tá? Se você quer ela mais pedaçuda, igual aquelas linguiça caipira, você moe ela mais grossa. Mas como a gente tá fazendo a queijo mesmo, tentando chegar próximo à original. Eu vou moer ela fina, tá? Eu vou limpar tudo aqui, ó. Pra eu passar um álcool aqui, porque eu vou ensacar com ela em cima dessa madeira, tá? Galera, a gente vai ensacar aqui na mesa. Aí vão vir aí os haters. Ah, a mesa não é pra ensacar. Eu não vou vender essa linguiça. Eu tô fazendo aqui, mostrando pra vocês uma forma simples de fazer. O ideal é fazer na mesa de inox que a gente tem lá dentro. Mas como a gente não tá fazendo uma aula sobre método de conservação. Então eu tô usando aqui pra tentar conectar com vocês aí na pia da sua casa. Lembre-se de passar um álcool sempre. Não é o melhor cenário colocar a linguiça aqui. Mas aqui tá limpo o suficiente. Essa madeira é invernizada. E a gente passou o álcool, tá? Só pra ficar uma coisa mais popular, assim. Se não fica parecendo. A gente faz lá no inox. A galera fala assim, ah, o Peterson faz tudo no inox. Chego em casa aqui, eu não tenho inox. Então agora a gente decidiu fazer aqui um pouquinho mais real, assim. Um pouquinho mais palpável. É, tô usando aqui o CAF 5. A Wicker vai colocar uma foto aí pra vocês. Essa sacadora é top. Dá pra você fazer salame e linguiça com ela. Vai durar a vida inteira. Se não durar a vida inteira, você pode pôr na minha conta aí. Porque não estraga, cara. CAF é top. Eles estão testando pra lançar uma nova. Mas eu falei que eu tô até com dó, porque essa aqui é tão boa. Ó, essa aqui é a tripa suína que a gente vai utilizar. Aí o gomo da queijo tende a ser um pouquinho maior do que a toscana, tá? Mas sem muita rega, galera. Porque o queijo você pode aplicar principalmente em peixes. É, charcutaria do mar, assim. Eles usam bastante essa cozinha queijo, tá? Então é sem regras. Vamos ser felizes. Aí, ó. Vamos lá. Não dá muito aperto aqui, porque depois a gente vai fazer os gomos. Mas olha como ela fica bonita. Ela vai ficar um pouquinho mais laranja do que tá aqui, depois do descanso, tá? Eu pego a sobrinha de tripa, depois a gente vai fritar isso aqui, ó. Sempre que sobe a massa, eu frito isso aqui pra já perceber o gosto que vai tá. Normalmente a linguiça fresca, ela tende a ficar um pouco mais forte no sal, tá? Essa massa aqui. O descanso diminui um pouquinho a percepção do sal. Não a quantidade, porque o sal tá lá dentro. Mas a percepção de quanto sal tem. Bom, galera. Então vamos para o que interessa, que agora é o nó, tá? Se você tá gostando do vídeo, não se esqueça, hein? Curte aí, ajuda a gente, porque isso aqui dá trabalho, custa dinheiro. E a gente faz com maior boa vontade pra vocês, tá? Curte aí, deixa seu comentário sugestivo, o que a gente tem que melhorar, o que tá ótimo. E vambora, ó. Agora eu vou fazer aqui os gominhos. Você pode fazer ele um pouquinho maior assim, ó. Você pode fazer menor, aí depende do que você quer. Aproveita uns nozinhos na tripa, faz bem onde tá o furinho. Pra você economizar, ó. Já dou um nó aqui, ele já trava. E aí, não precisa de barbante, ó. Você consegue fazer numa boa. Aí isso aqui, depois eu corto, tá? Deixa ela descansar um pouco de um dia pro outro, principalmente. Depois a gente corta os gominhos. Não precisa de barbante, dá tudo certo. Eu enrolo aqui a primeira ponta, ó. Deixa aí que amanhã tá bom. O pessoal me pergunta muito sobre o mix, a praticidade do mix. Você viu, é só adicionar, a mistura tá pronta. Então, às vezes, você não tem balança, você não tem tempo. A gente tem até, ó, os mix de quilo. Então, se você quer comprar uma quantidade maior do mix pra fazer uma quantidade maior, às vezes você vende aí pra sua família, pros seus amigos. O pacotinho de quilo sai mais barato. Um quilo desse dá pra fazer, puta, quase uns 30 quilos de linguiça. Tranquilamente. Tá? Olha aí que bonitinho, ó. Essa tripa mais fina, ela fica mais bonitinha ainda. Eu não preciso cortar ela agora, como eu disse. Eu vou lavar uma travessinha lá, coloco lá e vou esperar até o outro dia pra eu poder cortar com a tesoura aqui ou espera até o dia do churrasco. Não tem pressa. Como que a gente guarda isso aqui? Na geladeira, tá? Coloca isso aqui tudo e vai pra geladeira. Tem que ficar refrigerado como se fosse uma linguiça normal, fresca, que você tem aí, que você comprou no mercado, tá? Ela não aguenta ficar fora. Outra dúvida. Peterson, posso pendurar ela pra ela virar um salame? Não. Isso aqui é linguiça, não é salame. Não vai dar certo também se você pendurar pra ela secar. Tá bom? Agora a gente vai fritar isso aqui, ó, pra você ver a cara dela. E depois eu vou fazer a imagem dessa linguiça aqui, sendo utilizada no churrasco, pra você ver a cor que fica, a textura que ela vai ficar daqui três dias. Tá bom? Que é o dia que a gente vai fazer o churrasco. Beleza? Vamos fritar aqui e mostrar pra vocês. Beleza? 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 Aí galera, ó Um lado já foi, hein Será ou não? Aí, carô Ó a cor disso aqui Essa água que solta Ela vai soltar muito menos água Depois que a linguiça descansar, tá? A água ainda não tá Quimicamente ligada a massa Por isso que ela solta Aí galera, ó Imagina um hambúrguer Disso aqui, ó Com queijo Vou colocar um pouquinho dessa água aqui Pra ficar gostoso Imagina um hambúrguer Disso aqui com Sei lá, o seu hambúrguer tipo cajun Ó Vem ver aí, caro Ela ainda tá assim, pedaçura Porque ele tem que descansar Que é só pra você sentir o gosto Ó a cor que ela ficou, ó Ó Sensacional Tá doido Clica aí no joinha, hein Compartilha, comenta Ativa o sininho Porque essa aqui merece Ó isso Tá doido Beleza? Então você pode fazer essa massa Pra fazer hambúrguer Você pode fazer linguiça Você pode fazer linguiça de rolo Você pode fazer o que você quiser Manta, suína Com ela Aliás, não se esqueça aqui, ó Vou deixar um card da linguiça toscana Que é uma versão dessa Um vídeo mais completo Com detalhes Pra você fazer a melhor toscana da sua vida Clica aqui nesse card Que você vai Adorar o vídeo, tá? Se inscreva aí Pra receber os vídeos Toda semana a gente tá postando coisa nova Ó Esse até é casquinha Beleza? Tchau Obrigado